Olá companheiros, olá companheiras, eu sou Natália Monavides, deputada federal pelo PT do Rio Grande do Norte e eu gostaria de dar os parabéns pelos 28 anos de história do Ciranduís, essa companhia cultural que tanto orgulha todo o povo potiguar. Nós sabemos dos imensos desafios que a cultura tem no nosso país, seja para garantir espaço e valorização, seja pela luta incansável por políticas públicas e financiamento para as atividades culturais. Nesse momento duro que nós estamos passando, já com mais de 360 mil mortes pela Covid, um dos setores que mais foi afetado foi o da cultura. Os espetáculos foram suspensos, as atividades públicas foram canceladas, a fonte de renda dos artistas e trabalhadores da área foi comprometida. Por isso, nosso mandato se somou à luta do setor artístico e cultural de todo o país para garantir a aprovação da Lei Aldir Blanc, que foi fundamental para suprir demandas emergenciais de centenas de grupos de artistas no nosso Estado. Graças à aprovação dessa lei, nosso Estado recebeu mais de 32 milhões em recursos para o setor cultural e agora nós estamos lutando lá na Câmara pela prorrogação desse programa. Por isso tudo, pessoal, é que eu queria dizer que é uma grande vitória completar 28 anos num momento tão desafiador. São 28 anos de trabalho realizado em Janduíze, em toda a região, inclusive com prêmios já recebidos em reconhecimento a esse trabalho. Eu quero dizer que o nosso mandato é parceiro do Ciranduíze na luta pela valorização da cultura popular do nosso Estado, que venham muitos outros anos de trajetória. Contem com a gente, um forte abraço! Legenda Adriana Zanotto